Olá, primeira série, tudo bem? Iniciamos hoje a nossa aula número 13 e nós vamos falar dos ciclos biogeoquímicos. O que é isso, professora? Os ciclos biogeoquímicos podem ser entendidos por um processo que recicla os elementos químicos de maneira constante. Como o próprio nome diz, envolve elementos biológicos do ambiente terrestre, do planeta Terra, também como elementos químicos. Vamos lá? A energia presente em um ecossistema ela vai caminhar entre os diversos níveis tróficos com base na alimentação do organismo. Ela tem como objetivo principal armazenar parte dessa energia e utilizar nos processos metabólicos. Então, o fluxo de energia em um ecossistema vai iniciar lá no produtor, que ele é capaz de converter energia luminosa através da fotossíntese ou inorgânica através da quimiosíntese, em energia bioquímica. E esse o organismo consegue utilizar para o seu desenvolvimento e sobrevivência. Conforme o nível trófico vai se elevando ao longo da cadeia alimentar, a energia tende a diminuir, ao passo que um organismo se alimenta do outro. Então, parte dessa energia é perdida, né? Tá aqui pra gente em forma de calor, gasta, tá vendo? A energia gasta em forma de calor ou utilizada nos seus próprios processos metabólicos, né? Inspiração, digestão, enfim. Portanto, a energia dentro de uma cadeia alimentar, ela tende a diminuir de um nível trófico para o outro. Já a matéria, que é o que a gente vai falar agora, olha aí, já a matéria, ela circula de forma cíclica. Então, ela vai e volta. E na natureza, eu coloquei, a matéria circula de forma cíclica, a matéria orgânica passa a ser matéria mineral, volta a ser matéria orgânica. E cada elemento químico, carbono, oxigênio, enxofre, ferro, nitrogênio, ele vai ter o seu próprio ciclo na natureza. Cada elemento químico tem um próprio ciclo biogeoquímico. Esses ciclos biogeoquímicos estão processos que vão ocorrer na natureza para garantir a reciclagem, então, desses elementos químicos. Então, se vai e volta, como ele vai e volta, ele se recicla a cada ciclo, né? São esses ciclos que vão possibilitar que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Então, ele vai passar, ele vai flutuar na atmosfera, na hidrosfera, na hidrosfera, na biosfera, certo? Vai estar passando por cada esfera dessa aí. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, que nós vamos falar, do carbono, que nós vamos falar, do oxigênio, que a gente sempre ouviu falar, e do nitrogênio, certo? Além do fósforo, enxofre, mas esses três a gente vai falar agora nessa aula. Vamos iniciar aí pelo ciclo da água. O ciclo da água, o ciclo biogeoquímico da água, pode ser chamado também de ciclo hidrológico, tá? E ele descreve como a água, ou que nós também podemos chamar de dióxido de hidrogênio, ou simplesmente H2O, como ela é circulada e reciclada em todos os sistemas terrestres. Todos os organismos vivos, sem exceção, eles precisam de água para sobreviver e crescer. Então, ela se torna uma substância, uma das mais importantes, né? Uma das substâncias mais importantes da Terra. Em organismos complexos, ela é utilizada, no nosso caso, por exemplo, ela vai dissolver vitaminas, nutrientes minerais. Ela é usada para transportar essas substâncias, como transporta hormônio, anticorpos, oxigênio e outras substâncias ao redor e fora do corpo, né? Ela também ajuda nas reações enzimáticas, reações químicas, né? Que o nosso corpo e os outros seres vivos precisam, que são as reações metabólicas, né? E, além disso, ela regula a temperatura. Então, em um nível geográfico, o ciclo biogeoquímico da água é responsável por padrões de clima, né? A temperatura, a quantidade, o movimento da água, ele vai afetar a meteorologia. À medida que a água, seja ela gelo, vapor, líquido ou gelo, ela interage com os arredores, ela altera a temperatura e a pressão da atmosfera, né? Ela cria vento, chuva, correntes, né? E ela é responsável por mudar também a estrutura da terra, das rochas, através do intemperismo, né? Embora não haja um começo real do ciclo biogeoquímico, né? Afinal, é um ciclo. A gente vai dizer que ele começa no oceano, porque 97% da água do mundo, ela tá lá, nos oceanos. 97% é água salgada, apenas 3% é água que não tem sais minerais, né? O que nós chamamos de água doce. Dessa água doce, 70% tá congelada, tá sólida, e apenas 30% ela tá disponível aí, certo? Para o consumo imediato. E como que essa água cicla desses meios aí? Algumas das águas superficiais, né? Então, a superfície do planeta, elas são aquecidas pelo Sol e a evaporação ocorre, acontece. Nesse processo, a água líquida, o que é que é evaporação? É convertida em vapor de água e absorvida ali na atmosfera. À medida que essa água aumenta, esfria, aumenta a quantidade, esfria, vai ocorrer a condensação. Isso resulta em água armazenada na atmosfera sob a forma de nuvem, que é água líquida. À medida que a nuvem se move pela atmosfera, ela vai colidir com outras e vai crescer. Aí, as gotículas de água crescem, crescem o suficiente para que elas fiquem pesadas e caia, né? Como precipitação, como chuva, precipitação é chuva. Ou como neve, se tiver um clima frio, depende das condições ambientais. Parte da água que cai no chão, ela é afetada pela gravidade e ela vai fluir para os oceanos através do escoamento superficial, tá? Vai mostrar ela escoando aí pelo oceano. Além disso, uma parte dessa água se junta com riachos, com rios, né? De água doce e, eventualmente, vai parar também nos oceanos, né? Ou elas podem também ser armazenadas em lagos que não têm ligação com o oceano e reservatórios, né? Grande parte da água que caiu como chuva vai mergulhar no chão, né? Aqui, ó. Através de um processo que a gente chama de infiltração. Aqui, ela infiltra, né? Ela vai infiltrar profundamente na rocha e vai formar o aquífero, os lençóis freáticos. A água subterrânea, ela também vai ser absorvida pelas... A água que infiltrou, né? Vai ser absorvida pelas raízes das plantas, ela vai ser utilizada na fotossíntese, né? Ela é liberada através da evapotranspiração, evaporação e transpiração, né? E ela pode ser aí consumida pelos outros seres quando consome, quando bebe a própria água ou quando consome essas plantas que absorveram a água. Então, na sequência, eu vou colocar aí uma animação, tá? No final do vídeo, eu deixo, dou crédito a quem fez a animação. Cada ciclo vai ter uma pequena animação. Então, eu vou colocar aí uma animação. O ciclo do carbono. O ciclo do carbono, ele tem início quando as plantas e outros organismos autotróficos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-los na fotossíntese. Nesse processo, o carbono, ele é devolvido ao meio na mesma velocidade que ele é sintetizado pelas plantas, pelos produtores, por quem faz fotossíntese. Pois a devolução do carbono, ela vai acontecer de forma contínua, por meio da respiração durante toda a vida desses seres, né? Dos seres vivos. Esse processo, ele vai estar dividido em dois tipos. O ciclo lento ou geológico, no qual o carbono, ele é sedimentado e comprimido sob as placas tectônicas. E o ciclo rápido ou biológico. Nesse ciclo biológico do carbono, a gente pode ver uma renovação desse carbono atmosférico em até 20 anos. Esse processo, ele vai ocorrer na medida que as plantas absorvem a energia solar e o gás carbônico na atmosfera. Isso vai gerar oxigênio e açúcar, como o glicose, por exemplo, por meio desse processo que nós chamamos de fotossíntese, que é um alicerce para o crescimento das plantas. Já os animais e as plantas vão consumir também, porque a planta vai fazer os dois processos, né? Faz tanto a fotossíntese quanto a respiração, durante o processo de respiração emitindo novamente o gás carbônico. É o que a gente tem aqui nesse início da ilustração. A fotossíntese retirando o gás carbônico da atmosfera e a respiração devolvendo esse gás, tanto das plantas quanto dos animais, tá? Com isso, a fotossíntese e a decomposição orgânica, né? Por meio da respiração, vai renovar o carbono da atmosfera. Em termos de equação química, a gente tem esse processo aí. Tanto o processo de fotossíntese de retirado de carbono, quanto o processo de respiração. Então, a gente tem a fotossíntese aqui nessa primeira equação, assim como tem no livro de vocês, na página 134. E a gente tem aqui a respiração como forma de devolução do gás carbônico para o meio. Então, aí a gente pode perceber o carbono ciclando entre fase inorgânica e orgânica. Também faz parte do ciclo biológico a remoção de grande parte do carbono da atmosfera, excedendo o limite da respiração. Quando a matéria orgânica acumula em depósitos sedimentares, se decompõe, formando os combustíveis fósseis, como tá aí nessa ilustração aí pra gente, que também tem no livro de vocês, na página 135. E o homem, como ele vai influenciar aí? As ações do homem vão influenciar o ciclo global do carbono. Uma vez que elas retiram o carbono que tão armazenado lá nos combustíveis fósseis, né? Numa velocidade muito superior da absorção do carbono pelo ciclo. Então, a gente tem aí respiração e fotossíntese em perfeito equilíbrio e o homem interferindo quando ele faz a queima dos combustíveis fósseis. Dessa forma, a gente vai potencializar o aumento do CO2 na atmosfera. Especialmente se considerarmos o fato que esses depósitos são queimados como combustíveis. Isso acelera o processo de uma maneira absurda. A concentração do dióxido de carbono na atmosfera, ela tem crescido numa taxa de 0,4% ao ano. Apesar de um monte de países falar que não, que não tem acontecido, né? Os estudos que a gente pode confiar mais falam numa taxa de 0,4% ao ano. Através da extração e queimado do petróleo, do gás, do carvão, né? Junto com a floresta, o desmatamento, a queimada. Então, a gente reduz a capacidade de absorção e aumenta, né? Quando a gente queima uma floresta, a gente reduz a capacidade de fotossíntese de absorção. Ainda aumenta a emissão do carbono. Vocês vão ler mais sobre isso. Também começa na página 135 e na página 136 do livro de vocês. Na sequência, a animação do ciclo do carbono. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E no ciclo do nitrogênio? Terror dos ciclos biogeoquímicos, né? Porque o estudante, quando olha para esse desenho, fala que não vai entender. Mas o que você precisa entender de todas essas etapas aí? Que o nitrogênio é um nutriente que é utilizado por vários organismos. Então, ele é essencial para formar proteína, para formar ácidos nucleicos e outros componentes da célula. Então, ele é um elemento essencial para os seres vivos. Então, ele é um elemento essencial para os seres vivos. E ele constitui cerca de 78% da atmosfera. Apesar de ser encontrado em grande quantidade na atmosfera, o gás N2, o gás nitrogênio, não é utilizado pela maioria dos organismos vivos. Porque nós e os outros organismos somos incapazes de fixar, incorporar o nitrogênio, a atmosfera em nossa matéria, em nosso corpo. Eu respiro o nitrogênio e eu devolvo o nitrogênio, sou incapaz de fixá-lo, tá? Entre os organismos que são capazes de fixá-lo, tem algumas bactérias. Durante o ciclo do nitrogênio, você vai perceber que os vegetais, eles conseguem, por exemplo, se dispor desse nitrogênio através de sais nitrogenados, né? Que vem depois de um certo processo. As plantas, elas conseguem utilizar os índios de amônios, nitratos. Já os consumidores, como a gente, e os animais, de modo geral, só conseguem obter esse nitrogênio por meio da alimentação. Então, o ciclo do nitrogênio, ele pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa é a etapa de fixação. Essa etapa A aqui, o que ela faz? Ela vai conseguir retirar o nitrogênio N2, o nitrogênio atmosférico, e transformá-lo em amônia. Então, o N2 é transformado em NH3. Esse NH3, ele já vai poder ser assimilado por alguns seres vivos, tá? E esse processo, ele pode ser realizado até no meio aquático, por exemplo, com cionobactérias que vivem lá. No meio terrestre, pelo azotobáque, pelo risóbio, tá? São bactérias que estão no subsolo, nos nódulos das plantas leguminosas, por exemplo. Plantas leguminosas é o feijão, a soja, a ervilha, o amendoim. Então, elas têm uma importância em conseguir fixar esse nitrogênio atmosférico e deixar ele disponível. Isso também pode acontecer por meio de descargas elétricas. No entanto, esse processo ocorre em uma escala muito menor. Também, depois disso, a gente passa para a segunda etapa, a de nitrificação. Aí, aqui, transformou em amônia, certo? E vai precisar utilizar essa amônia e transformar em nitratos, tá? Através de dois processos, pelo livro de vocês. Nitrosação e nitratação. Então, muitas vezes, nem cai essa subdivisão, porque precisa saber que essa amônia, através do processo de nitrificação, ela é transformada em nitratos, tá? A amônia também pode ser liberada pelos processos de excreção dos animais, né? O xixi, as fezes e a decomposição, tá? Aí, ela também vai ser transformada em nitritos e nitratos, que é uma substância que é mais fácil de ser absorvida e assimilada pelas plantas, tá? Esse processo, ele é feito por bactérias que são chamadas nitrificantes, tá? A nitrobáquer, por exemplo. E a última etapa é a etapa de desnutrificação. Quando chega nesse processo aqui de nitrificação, a planta já consegue absorver e a gente já consegue ter acesso ao nitrogênio. Mas, uma parte deles pode voltar para a atmosfera, através de qual processo? Desnutrificação, né? Que devolve o nitrogênio, o nitrito e o nitrato, para a forma gasosa N2, nitrogênio gasoso. Deu para entender? Resumindo. Você olha para esses três extratos do desenho, o ar, a superfície e o subsolo, certo? Do ar para o subsolo, quem faz? Bactérias fixadoras. Qual o nome do processo? Fixação. Transformou em amônia. Qual o nome do processo? Amonificação. Eu preciso transformar essa amônia em nitritos e nitratos. Qual o nome do processo? Nitrificação. Esse nitrito e nitrato já pode ser absorvido. Uma parte vai devolver para a atmosfera. Qual o nome do processo? Desnutrificação. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel Carvalho Ele é português de uma faculdade lá de Portugal Por isso que tem essa diferença aí de grafia entre o português de Portugal e o português do Brasil Espero que vocês tenham gostado da aula Um beijo, fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau